Resolvi escrever, colocar no papel tudo o que eu sinto por você Esperando um dia ter coragem de mostrar que é você Teu jeito doce me encantou, sorrindo faz tudo por você No alto artidor, sim, vi uma vida sonho em ter com você Com você Se quiser te acompanho na igreja Te lembro todos os dias que é você Meu amor E eu posso te esperar No tempo que for Pra viver uma vida Contigo Contigo Resolvi escrever, colocar no papel tudo o que eu sinto por você Esperando um dia ter coragem de mostrar que é você Hoje tu doce me encantou, sorrindo faz tudo por você No alto artidor, sim, vi uma vida sonho em ter com você Com você Com você Se quiser te acompanho na igreja Te lembro todos os dias que é você Meu amor Meu amor Eu posso te esperar O tempo que for Para viver uma vida contigo Eu posso te esperar